Eu vou conversar agora com o cidadão Marcelo Teixeira, não como presidente do Conselho da Unisanta, nem presidente do Sistema Santa Cidade de Comunicação, enfim, ex-presidente dos Santos. Vou conversar com o ser humano Marcelo Teixeira, que é uma pessoa que só quem conhece sabe do trabalho que ele e sua família realizam em prol do próximo. Isso tudo em função dos 18 anos que o Lar Santos Pedido comemorou agora no mês de outubro, é isso, Marcelo? Comemoramos no dia 7 de outubro, João. Foi uma data bonita, 18 anos de existência do Lar. O Lar, para aqueles que talvez não conheçam a sua história, nós tínhamos uma entidade em Santos, chamava-se Anjo da Guarda. Sim. E na oportunidade tinham um grupo de crianças e a entidade passava por uma série de dificuldades, problemas. E aí, então, para não dispersar as crianças, nós decidimos criar o Lar Santos Pedido. Então, trouxemos as crianças do Anjo da Guarda para o Santos Pedido. E de lá tivemos mais de 200 afiliados, afiliadas que passaram, muitos deles hoje bem encaminhados, voltaram às suas famílias de origem, outros para famílias substitutas, outros criaram as suas próprias famílias, que é tão bonito hoje, com seus filhos, com a sua família já constituída também. Então, é um trabalho, de fato, muito bonito, muito difícil, porque nenhuma criança, às vezes com 5, 6, 10 anos, compreende, né, João, de sair da sua própria casa, do convívio do Lar, dos pais, da convivência com os irmãos, para ir para um abrigo. Então, a criança não compreende por maiores as dificuldades que existam de relação ou de problemas conjugais ou até mesmo de estrutura das próprias famílias, mas as crianças, independente disso, querem ficar sempre com os pais, né? Mas com o amor, com o carinho e, aos poucos, com os dias, de acordo com o que eles vão convivendo com as professoras, com os monitores, com os coordenadores, psicólogos, nutricionistas, tudo isso, assistentes sociais, que é uma estrutura, né, que você precisa montar para ter um abrigo como referência. E o nosso, graças a Deus, é um lar de referência, principalmente pelo aconchego e pelo amor sempre ao próximo. Aliás, eu queria falar sobre isso. O Marcelo Teixeira é presidente, a Valéria Simões Teixeira, a vice-presidente, sua esposa, que organiza as Noites da Pizza, ela consegue juntamente a cantina Babo Américo, né? A renda do nhoque é revertida para o Lar Santo Expedito também, entre outras ações que ela realiza para complementar a renda para a manutenção do lar. Vocês têm um subsídio do município, mas não é suficiente para a manutenção do lar. Agora, curiosidade, por que o nome Santo Expedito e você também conseguir uma casa em frente ao prédio onde vocês moravam, na Vitor de la Mare, né? Isso fez com que vocês se tornassem mais próximos e que essas crianças se sentissem da família também, né? Verdade. Na verdade, João, quando a gente faz esses eventos, além, óbvio, de você poder arrecadar para manter ainda mais os projetos acadêmicos, sociais, educativos, enfim, do lar, mas eu acho que é muito mais para você atrair as pessoas para conhecerem e poderem se envolverem, né, com o lar. Então, as pessoas, com isso, fazem visitas no lar, podem pegar também as crianças, os adolescentes, para um final de semana prolongado que possam conviver e, às vezes, né, desperta, o coração bate mais forte e, às vezes, acabam até adotando, né, as próprias crianças depois desse tipo de convívio. Então, eu acho que é muito importante as pessoas conhecerem as entidades assistenciais da cidade. Você citou bem, as entidades passam por dificuldades, muitas dificuldades, ainda mais agora que as pessoas têm as suas prioridades nas despesas, nos seus orçamentos de casa e, ao mesmo tempo, respondendo, o lar leva o nome, porque, até então, nós estávamos fazendo uma oração e, nessa oração, quando eu olhei ao lado, tinha uma imagem de Santo Expedito, né? Então, ao olhar a imagem e ler a sua oração, eu notei que falava, você levará o seu nome a todos que tenham fé. Então, nada melhor do que você fazer um trabalho benemerente, de amor ao próximo, do bem, né, levando o nome dele, né? Então, eu quis levar o nome dele para despertar, né, nas pessoas, né, um ensinamento que é importantíssimo, que ele diz, né, não deixe para amanhã o que você possa fazer hoje. E a origem do lar, de fato, você tem razão, ele é em frente, estava em frente, né, a nossa casa no prédio, né, que a nossa família mora, morava, né, todos juntos e era uma extensão de casa, né, porque a gente só descia e estava já no lar, na Vitor do Lamar, em número 11. Aí, agora, né, por uma série de situações, principalmente as exigências com acessibilidade, maior segurança, conforto, nós mudamos, né, de local, né, da Vitor do Lamar e nós passamos do Boqueirão para a ponta da praia. Então, as pessoas, é tão importante ao comemorarmos, registrarmos 18 anos, e você, né, João, que dá um apoio tão grande aí às instituições benemerentes da cidade, só mesmo cumprimentando esse seu trabalho, que é um trabalho maravilhoso, eu falo de coração, tenho certeza que muitas das entidades agradecem todos os dias nas orações o seu trabalho, a sua divulgação, todas as pessoas acabam conhecendo, né, as entidades através do JB. É verdade, é o que você falou no começo, é dar visibilidade, porque às vezes você é vizinho de uma instituição e não sabe o trabalho que eles realizam, né, e você pode colaborar de alguma forma, ou como voluntário, ou em espécie, enfim. E outra coisa que me emociona é a oportunidade que vocês dão encaminhando para o mercado de trabalho e também absorvendo na própria Unisanta. Hoje eu tenho um colega, o Josivan, um menino que se desenvolveu, trabalha na TV, cinegrafista, muito querido, né, e ele vem do Lar santo expedito também, né. Tem o Fábio Joaquim, é isso, do estacionamento? Fábio Joaquim, o bonito, João, é porque desde o início eles estudam, né, quando são merecedores eles estudam em escolas municipais, quando merecem eles passam a escolas particulares para valorizarem, né, cada um a sua dedicação, cada um o empenho, para a gente criar metas, né, nessas crianças, ao mesmo tempo a gente cria a possibilidade de estágios que eles já exercem, executam estágios para melhorarem as suas experiências e com isso nós temos realmente muitas formadas em advogados hoje, professores formados em pedagogia, são professoras, professores, então é realmente um trabalho muito, muito bonito de encaminhamento, né. Nós citamos dois, mas eu sei que tem muito mais crianças que passaram pelo Lar Santo Expedito que também trabalham, tiveram oportunidade na Unisanta e estão seguindo suas vidas, isso é muito bonito. Marcelo, eu quis trazê-lo hoje para parabenizá-lo, você, Valéria, seus filhos, Carolina e Marcelinho, e toda a família, pelo trabalho que vocês realizam, especificamente com o Lar Santo Expedito, a gente sabe que tem muito mais trabalhos que vocês desenvolvem, acho que você é um espelho de grande empresário, empreendedor, um grande líder, e o grande líder pode trazer com ele uma causa bonita como essa que você conduz aí toda a sua família. Parabéns. Obrigado, João. Muito obrigado mesmo pelas suas palavras. É um pouco que a gente possa fazer retribuindo muito, né, que Deus nos dá, e a gente tem que agradecer muito a cada dia, né, a saúde, tentar fazer o máximo possível de bem ao próximo, e acho até que nós ainda fazemos muito pouco, né, perto do que a gente poderia fazer, mas espero que a gente reúna forças, fé, coragem para enfrentar momentos como esse, desafios, né, diante de uma pandemia, e tenham a convicção, aqueles que porventura estejam desanimados, ou estejam passando por algum processo depressivo, qualquer coisa que estejam agora vendo o nosso João Bernardo, JB, através da Santa Cecília, acreditem, podem ter certeza que vocês são pessoas muito importantes, são pessoas que precisam estar inseridos junto conosco, e, de repente, ao ouvir o programa, façam uma visita, ou ao Alar Santo Expedito, nós temos tantas outras entidades, podem ter certeza que vocês sairão diferentes desses locais, vocês receberão um olhar, um aperto de mão, um abraço carinhoso, que será importantíssimo, esse calor humano que nós tanto precisamos, às vezes, num lugar que você menos espera, numa entidade benemerente, você consegue ter. Então, aproveito essa oportunidade para registrar, João, Dino Bueno, número 16, é o novo local do Alar Santo Expedito, lá na Ponta da Praia, convido todos aqueles que estejam assistindo o JB para fazerem essa visita, com certeza, serão muito bem-vindos, independente de ajudar ou não financeiramente, o mais bonito, o mais importante é vocês irem lá, conhecerem, para vocês entenderem bem como significa fazer um trabalho como esse. Obrigado, João, por essa oportunidade. Um grande beijo e parabéns. Beijo, João, obrigado por tudo. Obrigado.